Salve, salve rapaziada! Que que foi? Eu acompanho dois caras que é doidinho Quem que é doido? O Valdecido Pandeiro E o Tiringa E por que você conhece os caras? Eu sigo o canal dos caras Porque os caras é doido, não é? Então, agora estou falando Por que você não arruma um carinha meio doidinha Para você fazer um canal? Não, o doido do canal sou eu Não, você tem que arrumar um cara Um velhinho, alguma coisa meio doidinha Para você montar um canal e ir junto com o cara Não, é eu que sou o doido do canal Aquele cara lá do Tiringa lá Os caras também não vão Quem que é o doido do bagulho? É eu, filho Ô Tem um velhinho aqui que eu vou arrumar para você Que mano é velho de horta? Que mano é velho de horta? Ô Zé Ruela, fala aí Esse aqui está falando que Você falou que Que o seu carro ia estar pronto já Em janeiro, e aí? Já também em janeiro Eu estipulei a data até dia 20 Porém Eu trabalhei isso nas semanas das festas Então Qual que é o prazo? Como é que é prazo? Tem que ficar pronto até dia 22 Até dia 22? Porque 22 é meu aniversário Então Eu quero dar um rolê comigo Tá Vamos lá ver O que falta fazer Vamos lá É aí ó Zé Paula deteio, filho Só na esporta Aqui ó Amassadinha só na esporta Ó Aqui a massa, filho Só na... Quase não tem massa Quase não vai massa aqui, filho Quase não, não vai nada Não vai nada de massa? Só na lima Depois põe peluzão Lixar e já era Tinta Aí ó Zé Paula na funeca Vamo ver o gol Tá galera Ele... Ele tem apenas 20... Nem 20 dias Pra terminar esse carro aqui ó Não sei se vai dar tempo, né? É, eu acho que você não vai dar conta não Você fala demais, eu acho Não é, a questão não é É isso que eu trabalho, né, mano? Então O tempo que sopra Às vezes a gente quer descansar, né? Vê se sai, ô Paralama tá... Praticamente pronto Paralama tá pronto Só que eu vou Dar outra mão de PU nele Mais duas mãozinhas Pra dar outra taquiada Pra ficar lisinho Tá, o que falta fazer nesse carro? Vai, fala aí O que falta fazer Eu terminar de acertar a lateral Aqui, por que você cortou tudo? É muita tala? É, porque tá na fixa, né? E... Eu tirei aí praticamente quase Um palmo de lata Cortei para-choque Porém ainda não tá dando certo Porque a altura aqui tá Tá muito baixa Porque tá com tala 9 E pneu 9.5 40 E é lingue-longue É um pneu já mais cheio Então vou ter que trabalhar a suspensão também E colocar os... Os fenders Porque andar assim não dá, né? Tá feio Tá Eu postei lá no Instagram Daí a galera comentou Só acredito vendo É, mas aí é só assim mesmo Porque nem eu tô acreditando também Que vai sair Mas vamos ver Dentro dessa semana aí Vai... Pode vir aqui Vai atualizar mais coisa E... Eu preciso do carro A questão não é essa Eu preciso Eu tô com a Paraty parada Eu tô com esse aqui parado Tô com o outro ali também Mas... Eu quero andar com ele, mano É isso aí, galera, ó Isso aqui foi o Stories de hoje Do canal Rapidão E... É isso aí Vamos ver se é a lenda Faz cinco anos parado Vamos ver se vai voltar Siga a nós no Instagram aí Marcos Pesado Tamo junto Valeu!